Pedro? O que foi? Não tá bom? Tá muito bom. Então por que você parou? Por que alguém pode ver? Quem? A sua mãe? Minha mãe saiu. O seu irmão? Meu irmão tá na feira, do jeito que ele tava animado ele vai ficar por lá muito tempo. Você tá querendo me dizer? Aqui a casa é todo dia nossa. Pedro, o senhor foi meio desconfortável. É, eu também acho. Você não quer me levar pra um lugar melhor? Tive uma ideia. Um lugar bem mais macio. Tá um barulho lá em casa por causa do Pedro e da Alice. Eles acham que a gente tem quantos anos, hein? Menos de 18. Mas muito mais do que 10. Será que eles acham que a gente quer fazer as coisas sem pesar antes? Com certeza. Mas e você? Hum? Você pensa na gente? Tipo, primeira vez? Ah. Ah, penso, claro. E como você pensa? Ah, eu acho que tem que ter água, claro. Chuva? Chuva é lindo. Onde? Ah, não sei. Um lugar deserto. Uma barraca. Aí a gente se aproxima devagar. Um beijo. Um beijão. A barraca armada A chuva caindo E osолнitos pra barraca Posso ser até imortal Se estamos juntos Nada pode nunca me fazer chorar Nem me machucar Em meu corpo Em minha alma Eu te quero sempre Você é como um anjo pra mim Te amo Vem comigo pra ser feliz Eu sei Eu tiro a sua blusa Eu deixo Você é o melhor pra mim Faz beijo Depois eu tiro a sua Vejo o caminho que eu quero seguir Até me perder Em meu corpo Em minha alma Eu te quero sempre Você é como um anjo pra mim Te amo Vem comigo pra ser feliz Eu sei Eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Tudo pra mim Vem ser feliz Vem ser feliz Vem ser feliz Como um anjo Pra mim Adorei Vai ser exatamente assim Eu tenho certeza Não Não? Vai ser melhor Porque não vai ser um sonho Vai ser real É uma loucura dele Achar que eu vou ficar de castigo Fala baixo Eles saíram Como é que você sabe? O carro não tá na porta Eu tô aqui sim Pai? E daqui hoje ninguém sai Vem ser feliz 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 Vem ser feliz